Acabou a energia e você não tem vela na sua casa, bora fazer uma vela do pavio infinito. Você corta uma fatia bem fininha de uma rolha, depois tira as bordas pra ela ficar quadrada e faz um furo no meio. Você faz a mesma coisa com um pedacinho de lata de alumínio. Depois você passa um barbante de algodão de mais ou menos uns dois centímetros, pode ser bem curtinho, não tem problema. Aí você pega um pote, coloca um pouco de água e em cima mais ou menos um dedo de óleo. A velinha vai lá dentro, o ideal é que a parte de baixo do pavio não encoste na água e é bom você dar uma apertadinha pra cobrir de óleo a parte de cima, o alumínio. Aí é só acender e olha só o resultado. Cinco coisas legais sobre essa vela. Primeira é que você pode reaproveitar o óleo de uma fritura. Vai funcionar enquanto tiver óleo, então vai durar muito tempo. O pavio nunca vai acabar porque ele não tá sendo queimado, ele só serve pra transportar o óleo. Se isso aqui virar, o óleo não é um bom combustível, então provavelmente a vela vai apagar e a água que tá embaixo ainda ajuda mais ainda a apagar. E se você quiser, você ainda pode fazer várias velinhas no mesmo recipiente. Vale aquele like ou não vale?